Olha só, gente, o jovem é preso com arma de fogo de uso da Polícia Militar do Estado do Piauí. Com a numeração raspada, ele não é menino, raspou logo, né? E alegou estar aí com um revólver cheio de munição para se defender de possíveis ataques de rivais na nossa capital teresina. E o Francisco Filho tem detalhes na telinha do Rota do Dia, quem se para pra geral é o Fabrício Rosa Mosqueta. Olha só, essa motocicleta aqui estava sendo pilotada por um jovem, nós temos imagens dele aqui na central de flagrantes, não quis aparecer, correu, fez uma barata tonta. É o seguinte, a moto está legal, tá? Só que o que não está legal é que esse jovem, que quando menor foi apreendido, ele mesmo confessou aqui para a polícia, estava com essa arma aqui, ó, essa pistola .40 de uso exclusivo da polícia, olha só, com várias munições intactas. Ele estava pilotando com essa arma e ele informou para a polícia que é para se defender contra faccionados, rivais. Ele disse que é de A para se defender de facção B, enfim. Em atitude suspeita, acabou sendo conduzido aqui para a central de flagrantes, em posse dessa arma de fogo que o pastor mostrou. Mais uma vez, ele, quando menor, confessou para a polícia que foi apreendido por cometer um crime, estava naquela motocicleta que está legal, em nome da mãe dele, mas, tá aí, ó, com essa arma de fogo que é o uso exclusivo da polícia, ele dizendo que para se defender de criminosos rivais. A gente roda e se depara com esse elemento em cima de uma motopop, essa vermelha que está aí. A gente resolveu fazer a abordagem no mesmo e ele se encontrava com essa arma na cintura, uma pistola .40 G2, certo, com 11 munições, uma da agulha e 10 no pente. Ela está suprimida, essa arma, certo, ela está com a numérica dela raspada, que já é outra gravante. Segundo ele, andava com essa arma na cintura, confusão de treino, essas coisas assim, ok? Para se defender? Para se defender, segundo ele. A motocicleta tem restrição? Não, a motocicleta está em dias, está toda legalizada. Dele? Não, está no nome da mãe dele. Ele é lá da Vila Santa Alphonse, ele tem passagem pela polícia, pela justiça, ele já tem passagem. Segundo ele, falou que quando era menor, a passagem dele quando era menor. O delegado, é, o delegado vai investigar e... Tem essa arma com numeração raspada, não é, sargento? Que tirou de circulação de um jovem que se diz, tentasse defender de criminosos que são rivais, no caso. Com certeza, mas uma arma tirada de circulação, uma vida ou duas.